Em um grupo formado por 80 pessoas, há 10 pessoas que não sabem dirigir. Vamos lá. Qual é a probabilidade de escolher o acaso uma pessoa que saiba dirigir? Então ficou muito claro para a gente que é um probleminha de probabilidade. Vamos lá. Falou em probabilidade, tem que lembrar da fórmula. Qual é a formulazinha da probabilidade através do método MPP? Probabilidade é o que eu quero sobre o que? O total. Marcão, é só isso? É só isso. É o que eu quero sobre o total. Vamos lá. Total. Qual seria o total? Total seria igual a 80, que é o total de pessoas que pertencem ao grupo. Então o total vale 80. Desses 80, você já faz a pergunta. Desses 80, o que eu quero? O que eu quero? Eu quero a galera que sabe dirigir. Sim ou não? O que eu quero está sempre vinculado à pergunta. Ele quer a probabilidade de escolher o acaso uma pessoa que saiba dirigir. Então o que eu quero é a galera que sabe dirigir. Pô, de 80, pensa comigo, 80, 80, 10 não sabem, então 70 pessoas sabem. É isso? Se 10 não sabem, 70 sabem. Por quê? Tem que fechar o total, que é 80. Legal? Então eu já sei que desses 80, eu quero 70. Acabou. Aí é só aplicar a fórmula. Probabilidade é igual ao que eu quero sobre o total. Vou passar aqui o facão no zero. Agora, pô, pô, organizando a bagunça, daria 7 oitavos. Só que eu quero esse valor em porcentagem. Olha aí. Eu quero esse valor em porcentagem. Aí entra a matemática básica. Como é que eu passo essa fração para a porcentagem? É só multiplicar por 100. Pega a fração e multiplica por 100. Então, 7 oitavos de 100 é a mesma coisa de 700 dividido por 8. É isso? Se eu multiplicar ali, seria isso. 700 dividido por 8. Aí eu vou dividir aqui. Vou aplicar a técnica do olha-olha. 70 dividido por 8 vai dar 8. 8 vezes 8, 64. Para 70, está faltando 6. Então, aqui eu já elimino a letra C, a letra D e a letra E. O princípio do olha-olha. Estou te ensinando a fazer a provinha. Baixo o zero. 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Para tudo. O único que tem 7 aqui é a letra B. Então, utilizando ali a técnica do olha-olha, eu já sei que o valor em porcentagem é 87,5. O valor em porcentagem é ** para não ser a lei. 7 vezes 7, 57. 7 vezes 7.